Olá, boa tarde, aqui estamos eu, Fátima Mori, você aqui no nosso chat tradicional das segundas-feiras. Lembrando que você pode fazer perguntas ao vivo e eu também estarei respondendo aquelas que eu já recebi pelo e-mail, ok? Lembrando que o e-mail é o sppi.org.br. Valéria, boa tarde a vocês todos que estão no chat. Então, gente, eu vou responder primeiramente a pergunta que eu tenho aqui, feita pela Tatiana, sobre uma técnica de hipnose. Ela pergunta o seguinte, a hipnose induzida é a técnica mais usada para fazer a regressão? Olha, Tatiana, eu só posso te falar a respeito do que a SBPI faz, porque eu não sei como é que os outros profissionais trabalham. Na SBPI não é a técnica mais usada, aliás, eu estou até mudando e dando um curso só de regressão e um só de hipnose. Aliás, para nós é a técnica menos usada, não há necessidade de hipnose, tá bom? Também eu tenho aqui a Francine, que ela gostou da nossa explicação sobre espiritualidade, que ela faz psicologia, e ela nos pergunta se ela deve fazer o curso de especialização de dois anos, antes de acabar a faculdade. Olha, Francine, eu vou te dizer, a faculdade, ela não tem a ver com o curso de formação em psicanálise, elas são ferramentas que se juntam, que se integram. Então, é muito interessante que você faça essa especialização de dois anos em psicanálise integrativa, eu só gostaria de saber se você vai fazer IAD ou presencial, né? Eu vou até deixar aqui o meu WhatsApp, para as pessoas que têm interesse nos cursos, conversarem comigo, tá? Tem entrado muitas pessoas, né? Conversando comigo no WhatsApp, eu acho que essa é uma ferramenta muito legal. Então, fica aqui. Eu vou até digitar para vocês, tá? É o 011, é o 957984686, é um vivo. Então, você poderá fazer perguntas toda vez que você tiver necessidade. Eu deixei aqui, inclusive você, Francine, se quiser me perguntar, entra no WhatsApp, porque é uma ferramenta gratuita, boa e bem interessante. Eu tenho mais perguntas sobre a questão... Nossa, como essa hipnose aí, né? É uma marca registrada bem legal. Eu tenho uma pergunta da Meg Marques. Ela gostaria de saber se minhas mensagens estão sendo visualizadas por vocês. E ela gostaria de saber se posso aplicar essas técnicas em situações investigativas criminais. Olha, eu te diria, Meg, se você tiver uma formação na área, nas duas áreas, você pode. Agora, como leiga, veja bem, eu não sei como é que você... Que tipo de investigadora criminal você é, que tipo de formação você tem. Na SBPI, eu não permito ninguém usar a técnica sem formação. Se você tiver a formação, com certeza absoluta você pode usar a técnica. Não posso garantir para você se ela vai trazer, assim, a verdade dos fatos. Nem se isso é aceito como prova. Agora, se você fizer uma formação, eu te digo que você poderá tentar e perguntar aos órgãos competentes se isso é válido, se isso é permitido, se isso está dentro da legalidade, tá bem? A Valéria pergunta... Gostaria de saber se todo processo depressivo está ligado a questões da autoestima. Olha, dependendo do autor, Valéria, nós vamos ver o seguinte. A depressão, ela é um sintoma, dentro da psicanálise, que está ligado a processos do inconsciente, a pulsões do desejo recalcadas, correto? Então, a ligação que ela tem com a autoestima é que uma pessoa com estado de depressão agudo, não é que ela não goste de si, porque a pessoa que não tem autoestima, ela não gosta de si própria. Uma pessoa depressiva pode gostar de si própria, porém, ela com depressão não tem vontade de se arrumar, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de fazer dieta. Mas não quer dizer que ela não goste dela mesma, você compreende? Então, assim, tratar essa pessoa para duas vertentes, tratar a depressão e tratar a autoestima, que são coisas diferentes, tá bem? Elas vão ter um prejuízo muito grande no ser humano, mas são questões diferentes, tá bem? A nossa querida Valéria, ok? Isso é um processo, até que eu posso, na quarta-feira, programa que eu faço das 13h30, se vocês quiserem, eu posso estar falando sobre depressão e autoestima, eu só peço a vocês que me digam se vocês vão gostar desse tema, né? Porque isso é importante, mas muito obrigada pela pergunta, viu Valé? Eu tenho uma pergunta aqui da Cristiane Vicente, de Peruíbe. Ela me pergunta o seguinte, uma pessoa que passou por uma cirurgia e teve uma parada cardíaca, pode ficar com um trauma inconveniente? Olha, Cristiana, pode sim, ela pode ficar, aquilo que Freud chamou de neuroses atuais. Toda pessoa que sofre um processo, digamos assim, olha, ainda mais uma parada cardíaca, claro está que as pessoas são diferentes. Então, umas reagem porque elas são positivas, elas dizem assim, ai que bom que foi só um infarto. E há outras negativas que vão dizer assim, nossa, tá vendo como eu sou coitada? Então depende muito também, como é que é o psiquismo dessa pessoa, se ela é uma pessoa positiva, se ela é uma pessoa negativa. As pessoas positivas, elas têm uma tendência a responder melhor, a ter menos traumas. Então como é que eu meço essa questão, quem está mais traumatizado? Você pega uma família de três irmãos, quatro irmãos, cinco irmãos, um se diz traumatizado e todos passaram pela mesma situação. Então depende muito, sabe, da qualidade psíquica, da estrutura psíquica de cada pessoa. Então, gente, eu tenho mais uma pergunta que foi passada pelo Anselmo. O Anselmo nos perguntou o seguinte, ele diz o seguinte, ele já é aluno e ele voltou nesta aula para saber mais sobre o signo sinal. Ao instalar uma palavra, ela ficará presente sempre, em nova sessão, ocorrerá sempre, desde que a pessoa a escutar minha voz é automático? Olha, Anselmo, o signo sinal, como eu havia dito em hipnose, ele é uma palavra combinada entre o analista, o terapeuta e o paciente, né? E essa palavra, ela vai ficar guardada, você tem que fazer uma primeira instalação do signo sinal. Uma vez essa palavra guardada, sem dúvida, ela vai se, toda vez que você estiver com o seu paciente, mas veja bem, só vai ocorrer na situação, você e o paciente dentro do consultório, e você der a falar o signo sinal, automaticamente a pessoa entrará em hipnose. Então essa é a função do signo sinal para as pessoas que vão trabalhar com hipnose. E eu gostaria de lembrar que eu vou, eu estou lançando um curso de hipnose clínica básica pela internet e outro presencial. Aí quem se interessar, só entra aqui no meu WhatsApp, que está aqui, 011 957 984686, que é um vivo, ou então manda para sbpi, arroba sbpi.org.br. Já são 5h20, eu tenho mais três perguntas. Será que tem mais alguém no chat que gostaria? É que na verdade nós estamos chegando, né, Anabela, aqui no final do ano. Quantos chats nós ainda temos esse ano, Anabela? Então, olha, o nosso próximo chat vai ser dia 19, ok? Depois é assim, Papai Noel, troca de presentes. Uma outra coisa que eu queria convidar, quem for aluno online, quem estiver nos ouvindo e morar em São Paulo, no dia 17 de dezembro, às 19 horas, nós vamos fazer dois churrascos, um vegano e um não vegano. É só você vir aqui na Dr. Gabriel Pisa 675, você é aluno da SBPI. Bacana, a Valéria fez uma pergunta. Quantos tipos de mecanismo de defesa existem? Valéria, é o seguinte, talvez mais de 40, não se sabe. Quem vai falar muito sobre o mecanismo de defesa é a Ana Freud, a filha do Freud, que tem até uma espécie de disputa particular com a Melanie Klein. Há um bom livro para que você veja os mecanismos de defesa, que é Teoria Geral das Neuroses, do Otto Fenecker, da Martins Fontes. É um dos livros que mais fala sobre mecanismos de defesa. Eles são muitos, você vai ter assim, Depressão, regressão, fixação, fantasia, informação reativa, sublimação, enfim, você vai ter assim, os principais e depois muitos outros que são falados e que tem, e você tem muita necessidade de conhecê-los para poder, porque esses mecanismos de defesa se instalam na infância, por alguma razão na infância, e depois eles permanecem até a vida adulta e ficam recalcados no inconsciente. E aí só com uma análise é que você consegue ajudar o paciente a voltar lá no motivo pelo qual ele fundamentou os seus mecanismos de defesa e ele mesmo desmontar os mecanismos de defesa, entendeu? Teoria Psicanalítica das Neuroses, Otto Fenecker, da editora Martins Fontes. Você pode ir na livraria Martins Fontes, na Paulista, ou entrar na estante virtual, ou entrar na editora Martins Fontes e pedir o livro, porque, assim, não são livros muito baratos, então são livros que você pode achá-los em secos. Eu tive mais duas, não sei se dá tempo, né, Ana, de falar mais de duas perguntas que eu tive. Tá. Então, assim, as pessoas me perguntaram, quem pode fazer o curso de regressão, tanto o IAD quanto o presencial? E eu disse o seguinte, olha, da mesma maneira que o curso de psicanálise é para quem tem o segundo grau, o de regressão e hipnose, presencial e IAD é a mesma coisa. Agora, quem vai obter a certificação é aquele aluno que, de alguma maneira, estiver com todas as obrigatoriedades que o curso propõe, não é? A teoria, as técnicas, vira aqui um final de semana para praticar, não é? O condensado vai acontecer do dia 22, 23, 24, 25, 26 e 27 de janeiro, que é de um domingo a sexta-feira, não é? E você poderá, você, aluno da SBPI, ter o desconto do aluno da SBPI, ok? Então, como vocês haviam perguntado, quem pode fazer o curso de regressão? Todas as pessoas que tenham o segundo grau e que possam estar dispostas a cumprir a programação, os quesitos, o estágio, tudo aquilo que o curso oferece e também exige. Eu tenho mais uma pergunta de um aluno que me questionou a respeito do seguinte. Por que a obra do Lacan é tão difícil? Olha, não é que o Lacan é difícil, mas a maneira como ele escreveu, como os alunos dele escreveram, era uma maneira... Mesmo Freud, o que acontece? Por exemplo, nós vamos ver teorias freudianas muito interessantes, mas que estão absolutamente ultrapassadas no aspecto do que é hoje a sociedade contemporânea. Por exemplo, não o Lacan, mas, por exemplo, o Freud escreve a sua obra numa época vitoriana. A posição na família era uma posição assim, esposas que ficavam dentro de casa, cuidando dos filhos e das tarefas domésticas, que não tinham acesso à televisão, à internet, não saíam na rua, não faziam compras, eram mulheres que não trabalhavam fora, quer dizer, era toda uma situação diferenciada, onde o homem tinha um papel definido de homem no sentido de provedor. Hoje nós vivemos numa sociedade em que a mulher que não trabalha fora, ela se sente esquisita. Ela é obrigada a trabalhar fora para complementar a renda, quando, às vezes, até não é ela quem paga todas as contas. Então, a estrutura da família é outra. Claro que as neuroses, a formação do aprendiz psíquico é igual, mas nós precisamos ver o impacto que isso tem, pois muito se diz que se o Freud hoje fosse vivo, ele aumentaria essas teorias e iria revê-las, assim como o Lacan fez. E aí E aí Obrigado.